A equipe paralímpica de natação de Pindamonhangaba participou do campeonato brasileiro Loterias Caixa. A treinadora Adriane contou um pouco sobre o caminho que eles precisam percorrer até chegar aos bons resultados. Apesar de ter levado só quatro atletas para lá, quatro não, cinco, foi mais do que esperado, muito mais. Eles tiveram um aproveitamento 100% do que a gente estava aguardando. Mesmo com um atleta doente, uma deficiência visual que está iniciando agora, foi muito bom. Mas a gente tem que buscar mais mesmo. A gente precisa de mais atletas, mais estratégias, mas é tudo com evolução. E as competições costumam ser longe, então é necessário também um apoio para que financie esse tipo de esporte para que eles consigam ir até a competição. Então, Lays, a prefeitura ajuda muito. Apesar de ser longe e tal, a prefeitura é um respaldo grande. Porque nas outras cidades que a gente conhece, as outras equipes, praticamente eles bancam tudo. A gente banca a estadia, o transporte, a alimentação. Mas mesmo assim, precisa de um segundo momento, que seria os patrocínios, que é mais difícil achar. Então, além do currículo que você tem que ter, você tem que ter um acesso maior. Mas o nosso maior patrocinador hoje é a prefeitura, que nos ajuda da melhor forma possível. Mesmo a gente passando pelo que a gente está passando. O atleta Sérgio falou sobre seus resultados na competição e comentou a importância da divulgação do esporte paralímpico. A preparação foi um treino bem legal com a professora Adriane. E treinamento todo dia, uma hora e meia por dia, todos os dias da semana. E o resultado foi bom. Fiquei entre os três e consegui abaixar meu tempo em relação à última etapa. E o resultado, no geral, foi bom. Olha, o apoio aqui em si do João do Pulo com a gente é muito bom. Mas na cidade, em geral, é pouco conhecido, pouco divulgado. E em relação às competições longe, a gente depende mesmo do João do Pulo. E eles estão, o que eles podem, eles fazem para a gente. E a gente está conseguindo ir, graças a Deus. Ah, o importante é para... a finalidade é a inclusão. Porque tem muitos deficientes que estão em casa e não sabem quem tem esse tipo de... Vamos falar, as competições, o tipo de treinamento na cidade. E divulgando, quem sabe, aparecem mais atletas e quem sabe, aparece mais um campeão olímpico aí, né? Paralímpico, né? E é muito importante, porque é um trabalho social também, né? Não deixa de ser. E é importante para a cidade e para nós, nós deficientes. Matheus Henrique, que já representou o Pinda e o Brasil em diversas competições, contou um pouco sobre seus resultados no Campeonato Brasileiro, falou sobre os desafios encontrados para atletas do interior e sobre a evolução das competições paralímpicas. Eu fiquei em terceiro lugar nos 100 metros peito, né? E em quarto lugar nos 50 metros livre. Foi o meu décimo primeiro ano, se eu não me engano, já me mantendo entre os primeiros do Brasil. E para mim foi muito bom me manter sempre entre os primeiros, colocados, me manter competitivo durante tanto tempo assim, eu me sinto muito realizado. Para você também que representou tanto o Pinda quanto o Brasil, né? Em importantes competições, como é para você treinar aqui no interior e participar de competições tão grandes? Ah, é legal, né? A gente sabe um pouco da dificuldade que a gente passa aqui no interior, um pouco de falta de estrutura, falta de apoio também, que muitas vezes a gente sente de empresa, dessas coisas, para se manter no esporte. Mas quando a gente consegue ir para essas competições e, apesar de toda dificuldade, conseguir bons resultados, a gente sabe que está no caminho certo e que é importante fazer o melhor com o que você tem. Não adianta ficar só reclamando, né? Sempre procurar melhorar com aquilo que você tem à sua disposição. E quantas competições para atletas, né? Existe um número bom de competições ou existem um número pequeno? E questão de distância, tem bastante aqui para o interior ou é sempre mais em grandes capitais? É, geralmente é mais nas capitais, né? Em competição a gente tem três etapas nacionais do Campeonato Brasileiro, essa foi a terceira. Geralmente tem uma no meio do ano e uma em agosto também. E jogos regionais e jogos abertos. São essas as competições, assim, voltadas para o Paralímpico. Eu ainda nado algumas competições convencionais também, então consigo me manter competitivo durante mais tempo. Eu consigo achar mais algumas outras competições, mas muita gente não consegue, porque o nível de competições Paralímpicas é um pouco restrito. Agora que está começando a abrir mais, está começando a ter o Campeonato Paulista, que é pela Federação, mas ainda está no começo. Mas é bom que vocês podem ver que está caminhando, pelo menos. É uma coisa que tende a crescer. Ah, com certeza. O esporte Paralímpico no Brasil como um todo vem crescendo muito nos últimos anos, né? Depois da Paralimpíada no Rio também, as pessoas começaram a ver mais o atleta Paralímpico, não como reabilitação, e sim como um atleta de verdade, uma pessoa que vive do esporte e trabalha com o esporte. Então, já melhorou muito. Eu, pelo menos, vejo uma evolução. Não é apenas só de quatro em quatro anos como era antes, mas a gente tem muito a caminhar ainda. João Leone ressaltou seus resultados e enfatizou que gosta de viajar com a equipe para as competições. Ah, é gostoso viajar. A gente pode conhecer mais amigos, faz ambientes diferentes. É bom sentir ambientes diferentes, variar um pouco. Eu aprendi que a gente age como uma equipe. A gente faz mais amigos, a gente interage mais com as pessoas. A gente não fica muito desligado. A gente fica mais ligado com as coisas, com o mundo. A treinadora Adriane se emociona ao falar dos atletas. Então, eu digo para vocês o seguinte, tudo é possível. Para mim, a superação que eles passam a cada dia é uma lição de vida. Para mim, para o Lúcio, para todo mundo. E eu vejo que, eu penso muito que eles não podem desistir nunca. Eu sempre falo isso para eles, todos os dias. Porque já estar aqui é o máximo. E estar no circuito de loterias, caixa, onde envolve muita gente. Principalmente no início do estado de São Paulo, depois do Brasil e todo. É maravilhoso. Então, eu gostaria de dizer para você que eu tenho o maior orgulho deles. Eu tenho mesmo. Tenho mesmo. Eu até fico emocionado de falar, porque eu tenho orgulho deles para caramba. Eles, para mim, são um espelho. E não vai mudar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.